Cuidando do sorriso do povo de Matão A Prefeitura realizou este ano mais de 18 mil atendimentos no Centro de Especialidades Odontológicas, nas UBS, ESFs e também APAI. Estão sendo disponibilizados próxis, restaurações, profilaxia, tratamento de canal, dentre outros atendimentos para toda a nossa população. Cuidar da saúde bucal é cuidar das pessoas. Prefeitura de Matão. Trabalho, orgulho e desenvolvimento. Prefeitura de Matão.